O governador Carlos Moisés da Silva anunciou oficialmente ontem que as repassões públicas do Estado do Poder Executivo terão expediente normal durante as festas de fim de ano. Diretores e servidores públicos que costumavam desfrutar de um pequeno recesso de 10 até 15 dias entre o Natal e depois das primeiras semanas do novo ano, não gostaram dessa decisão. Mas o governador acabou faturando politicamente em vários setores da opinião pública. O Tribunal de Justiça do Estado, por sua vez, realiza hoje as últimas atividades dentro do Poder Judiciário em todo o Estado. Entra em recesso na próxima segunda-feira, dia 20 de dezembro, e só retornará às atividades normais no dia 7 de janeiro de 2022. Durante esse período de festas, manterá apenas o sistema de plantão com magistrados e servidores do Judiciário. O mesmo expediente vai ser adotado pelo Ministério Público de Santa Catarina. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina também terá um plantão especial, mas iniciará recesso na próxima segunda-feira, 20 de dezembro, para retornar somente no dia 7 de janeiro, a exemplo do Tribunal de Justiça. Já a Assembleia Legislativa de Santa Catarina tem um calendário que prevê atividades até o dia 22 de janeiro. Ou melhor, dia 22 de dezembro. No dia 21 de dezembro, terça-feira, o plenário deverá aprovar o pacotaço do governador Carlos Moisés, definido pelo líder Ivan Nats, do Partido Liberal, como o novo trem da alegria. Ou o papai anual do Executivo. São muitos projetos sobre incorporação de gratificações de servidores, aumento de salários, reposição pela inflação, concessão de paridade de vencimentos, reposição salarial, além de outros benefícios. A maioria relacionada com os poderes e o funcionalismo público em geral. No dia 22 de dezembro, será o último dia de trabalho da Assembleia Legislativa, com a previsão de votação do Orçamento do Estado para o próximo ano. O retorno às atividades do Legislativo, oficialmente, somente no dia 2 de fevereiro. A maioria dos servidores vai entrar em período de férias. Haverá apenas, portanto, um pequeno plantão no Palácio Barriga Verde, aqui na Praça dos Três Poderes. Não há comparativo, portanto, com o expediente dos empregados da iniciativa privada, da indústria, do comércio e dos serviços em geral. A maioria, ao contrário, neste período, chega até a trabalhar muito mais do que no resto do ano. Um abraço a todos, muito obrigado, excelente final de semana e até a próxima segunda-feira. Um abraço a todos, muito obrigado.